E aí pessoal, tudo bem? Boa noite! Vou fazer um vídeo rápido que muita gente nem sabia, faz tempo que eu não entrava lá no zero oficial e eu vou mostrar pra vocês como é que é. Antigamente, há muito tempo, tinha como fazer a conta diretamente lá, eu acho que até tem, o problema é você conseguir um e-mail ou uma verificação, que antigamente era só por e-mail mesmo, você conseguia fazer uma conta lá, arrumar um e-mail coreano e conseguia fazer a conta lá no servidor oficial. Então eu tenho uma conta antiga já, do começo, quando era o carregal, mas depois de um tempo começaram a inventar aquele negócio de KSSN, que precisava de celular, né, pra conferência. Então se você não tiver ninguém lá pra fazer essa conferência pra você, fica difícil, né, aí fica difícil. Um paliativo que vocês podem fazer, que é o que eu fiz, no caso do Ragnarok Zero, é vocês comprarem uma conta verificada no sistema, né, é bem simples, bem fácil, só precisa do cartão internacional, porque você vai ter que pagar em dólares. E esse aqui, por exemplo, é um dos sites que eu já uso há muito tempo para vários jogos, de contas verificadas, de jogos coreanos, jogos de fora, né, tudo mais, e eles têm também do Ragnarok Zero, no caso a gente tá vendo aqui, tem até a propaganda, né, conta verificada, é, do Ragnarok Zero. Ele tá 13 dólares, deixa eu dar uma olhada aqui, 13 dólares, vai ter as faixinhas, né, mais 13,99, né, é 14 dólares. Então 14 dólares hoje daria em torno de 74 reais, falando o grosso modo, né, então varia muito do dólar que tá lá, na hora. Então varia um pouquinho, importação, aí você não vai ter, então seria mais ou menos isso daí, enfim, 100 reais, vamos falar isso daí, 100 reais hoje, na época eu comprei muito mais barato, acho que 20 reais, alguma coisa assim, há muito tempo, quando eu comprei 20 ou 30 reais, mas hoje tá 5 dólares no nosso dólar, né, subiu o dólar, lascou tudo, enfim, né, além da conta, vocês podem comprar o Hopps, tá, que é o Ragnarok Poits, tá aqui, o site é bom, o site realmente envia para o seguro e-mail, né, enfim, aí você vai entrar, vai criar sua conta, né, no sistema, o, no gameplay aqui é do, é o seu login, você vai colocar o seu login, e aí vai escolher o sexo que você quer do, do, do personagem, a senha, eles vão criar depois a senha, né, vai ser um aleatório, uma senha deles, eles vão mandar, essa senha, você, com essa senha, você vai poder, depois, entrar lá no site do Carreó e trocar depois, não tem problema nenhum. A outra questão é a seguinte, para você conseguir logar na conta do Carreó, você precisa de um, do, 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 de um VPN, VPN que eu uso há muito tempo é o do Avast, eu acho muito bom, muito fácil, né, muito simples, deixa eu abrir o meu aqui, Avast VPN Secure VPN, vou colocar aqui na tela para vocês verem aqui, esse é o meu, e para vocês logarem no jogo, é só mudar aqui, né, esse colega, no caso, Coreia do Sul, espera uns 5 minutos para ele converter, né, mascarar seu, seu, seu IP, e com isso você conseguir entrar dentro do jogo, né, conseguir entrar dentro do servidor e poder jogar à vontade. Lag? Tem, tem um pouquinho de lag, sim, né, tem um porquê, está, além de estar muito longe, ainda vai estar usando o VPN, então, você não vai conseguir jogar uma VoE decente, né, uma VoE decente, você não vai conseguir fazer muita coisa, o que você vai poder fazer mesmo é conhecer as novidades e jogar um PVE, né, que é conhecer o jogo e jogar, que é o que eu faço, inclusive, né, então, com calma, você vai conseguir. O VPN, ele tem, ele é pago e é muito barato, deixa eu tirar aqui para vocês verem, hoje, né, está saindo assim a 47, por os dois primeiros anos, dura bastante, né, vocês estão vendo, dois anos, e não é caro, você pode jogar para tudo quanto é jogo, eu joguei vários jogos, eu uso ele para tudo, né, para tudo quanto é jogo que sai, então, existem grátis? Existem, eu não gosto de nenhum, nunca gostei de nenhum, então, eu peguei esse aí, para mim, que foi muito bom, já há muitos anos, e uso ele há muito tempo, tá, então, esses links eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, né, para vocês conseguirem, ficar à vontade, se quiseram comprar, quiseram usar, está aí, e pode confiar no site, tá bom? Fica a dica, obrigado a todos, boa noite, tchau.